Bom dia, amigas. Tudo bem com vocês, gente? Não reparam nisso aqui, porque isso aqui foi eu cutucando uma espinha. Ah, eu vou fazer aqui a minha... os meus cuidados com a minha pele. Ai, gente. Eu tô doente, com uma virose, com uma tosse, com uma indisposição. Tô assim, mal. Então, mas hoje, como é segunda-feira e a minha vida tem aula de música de manhã, eu tenho que buscar ela. Eu falei, não, vou levantar, vou tomar um banho, vou reagir. Eu coloquei um videozinho aí pra vocês da casa, né, que a gente pintou o quadro das meninas ontem, que eu tô arrumando tudo pro Natal, gente, mas é um gasto, né? Qualquer coisinha que você vai fazer na casa é um gasto terrível. Gente, eu não dormi nada. Olha como é que eu tô de olheira. Gente do céu. Isso aqui é uma delícia, gente. Ó, tô enxada aqui, né, porque eu não tô dormindo, tô mal, tô cansada. Horrível. Aí, isso aqui, ó, é um hidratante, que isso aqui é uma pedra jade. E ele, além de hidratar a área dos olhos, ele diminui essas bolsas. Então, ele diminui as bolsas, a olheira, enfim. Eu tenho cupom de desconto, tá? Na Cari Beauty. E tem meu... Vou deixar aqui pra vocês, no primeiro comentário fixado, o meu cupom e o link pra vocês ir lá. E também adquirir os seus produtinhos pra vocês aí ter o seu momento de autocuidado, né? Ó, até a galinha confirmou. Aí, amigas, eu uso e ela drena. Aí eu uso desse lado de cá, ó. Porque daí vai vindo pra glândula, né, que a gente tem macrimal aqui, que é aquele ralinho. Aí eu vou passando, já vai hidratando. E vai diminuindo aqui, porque eu tô sem dormir, gente. Gente, eu durmo, acordo tossindo. Falei, meu Deus do céu, não, não é possível. Não é possível isso. Aí, ó, acordo com essa cara de acabada. Aí corre pra fazer... um skincare. Pra ficar apresentável, né? E eu coloquei aqui, ó. Passar um creminho... hidratante. Pra secar. Aí eu fui no salão, sabe? Fiz minhas unhas. Coloquei cílios. Fiz a manutenção dos meus cílios. Olha que tosse mesmo. Meu Deus. Agora eu vou usar esse cremezinho da Ana Hickman. Que ele tem fator proteção 30. E ele hidrata também o rosto. Aí eu falei, ah, não, preciso gravar pras meninas. Porque eu acabo não gravando. Porque eu fico... Gente, eu não sei ficar doente. Eu fico doente? Eu não fico doente. Eu fico simplesmente... Acabada. Eu fico assim... Destruída. Mas ontem tava querendo pintar aquele quarto, sabe? Depois eu vou mostrar pra vocês... Como que... Como que tá. Depois eu vou mostrando pra vocês. O que eu tô fazendo. Aqui tudo tá sendo aos poucos, gente. Porque... Mexer com casa, gente. Por menos... Por nada que você faça... É... Sim. Ah, eu vou fazer pouca coisa. Essa pouca coisa vira muita coisa. Porque uma coisa é outra. Se eu tava mexendo... Comprei o sofá. Isso aqui... A máquina deu pau. Comprar outra máquina. Então, assim... Tudo... Tudo é muita coisa, sabe? Você acaba mexendo... Gastando... Horrores. Horrores. Aí, agora aqui... O meu último lugar que eu vou arrumar vai ser aqui o meu banheiro, né? Que eu quero colocar o box. Quero trocar todo esse acabamento aqui. Quero tirar esse espelho. Tirar o espelho do meu quarto porque oxidou o espelho, né? Então tá feio. Parece que a casa tá com energia ruim, sabe? Eu não gosto. Aí... Eu quero trocar, peraí, gente. Eu quero fazer isso, sabe? Mas igual eu falei pra vocês... Tudo... Aos poucos... Nada, assim... Com pressa. Eu te falei... Não, eu vou arrumar essa casa até chegar o Natal. Porque daí... Eu não tenho tempo pra fazer. Agora o Mauro também com a pressão alta. Também não dá pra toda vez, né? Ficar fazendo as coisas. Eu tenho que ajudar ele agora. Férias ele não vai pegar mais porque ele já pegou férias pra ficar comigo quando eu fiz a cirurgia, né? Então férias não vai ter mais. Não vai rolar férias. E... É isso. Aí eu tenho que fazer nos poucos. Pintar a casa. Eu tava precisando, gente. Porque eu acho que fazia uns... Uns três anos que eu não pintava essa casa. Sério. Só conservando, né? Porque eu já uso uma tinta boa... Pra não ficar tendo que... Ficar pintando a casa sempre, né? Porque... Além da tinta ser cara... É... É cara, né, gente? Pintar também dá um trabalho desgraçado, né? Você fica pintando, dá muito trabalho. Olha que tosse, gente. Olha que tosse. A amiga falou... Liga o umidificador. Eu tenho, amiga. Acho que eu vou ligar. Fica aqui em casa. Não sei se é o ar seco, mas, gente... É uma tosse alérgica que eu tô... Uma tosse alérgica. Vou passar um pouquinho de corretivo. Porque... Né? Vou tirar essa cara de acabada que eu tô... Meu Deus do céu. Uma cara de doente. Terrível. Aí tem que tirar esse... Um pouco melhor, né? Mais apresentável. Apesar que hoje eu só vou buscar a Miriam. Não tô com planos de sair. Não consigo nem sair. Sério, gente. Onde eu ia sair? É no cinema e tal. Com a Miriam. Enfim, porque as meninas todas saíram. Ficou só a Miriam em casa. Mas eu nem saí. Eu tava com uma tosse tão grande que eu falei... Miriam, a mamãe não vai sair com você. Porque como que eu vou no cinema, filha? Eu fico tossindo desse jeito lá perto dos outros. Uma tosse feia dessa que eu tô... Tem nem condições. Aí ela falou... Ai, tá bom, mamãe. Então eu falei assim, a mamãe chama no lanche. Porque ela queria... Gente, eu raspei aqui meu rosto, ó. Gente do céu. Eu não raspei direito, ó. Tô metade aqui raspada. Porque eu raspei no banho sem espelho. E eu tô bem peluda. Por causa do monoxidil que eu tomei. Eu tô cheia de pelo. Só eu mesmo, migas. Só eu mesmo. Tô com a cara agora metade raspada. Metade sem raspar. Que feio, gente. Que feio. Mas eu vou dar um jeito nesse daqui depois. E é isso, amigas. Vou terminar de me arrumar aqui. Porque eu já falei demais. Mas depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Tô aqui finalizando minha make. E, gente, olha ali esse trio. Da Vogue. Que coisa mais linda. É um blush com marmorizado. Que dá um glow. Fica lindo na pele. Contorno e iluminador. Gente, pincel também da Avon. Maravilhoso. Muito incrível. Eu tenho cupom de desconto também da Avon. E tá tendo 30% de desconto. Acredito que tá tendo ainda. Eu não sei. Mas eu vou deixar aqui pra vocês um... Ai! Um box de informação aqui embaixo, tá? Ou nos comentários, se você sabe. Esse aqui é um fixador de make da Rica. Pra manter minha cara assim o dia todo. E agora eu vou ver um batomzinho, né? Passar pra minha sacada. Pera aí. Passar esse gloss. Ele é da Karen também. Da Karen Beauty. Ai, eu vou deixar pra vocês o link. Que é o mesmo ódio daquilo que eu tava passando nos meus olhos. Olha esse aplicador. Que perfeito. Ai, gente. Que lindo. Olha. Pronto, né, amores. Mesmo em casa. Temos que estar sempre, ó. Belíssimas. Tá, meus amores. Sempre, sempre, sempre. Sempre belíssimas. É só. Vou dar pouco perfume. Porque eu tô no estresse. Porque eu tô com essa tosse alérgica. Então, vocês já viram, né? Tá? Terrível. Uma dica pra vocês, ó. Cheiro de casa de rica. Comprei esse daqui. Eu já tinha ganho dois desse negócio aqui, gente. Que ele é um finalizador odorizador para tecidos. Eu já tinha ganho dois do verdinho. Aí, acabou. Eu falei, nossa, onde que eu acho, né? Aí, tava vendo no TikTok e vi que tem na Shopee. Aí, eu comprei esse rosinha aqui. Gente, ele é maravilhoso. Compra e você vai amar. Aplicar no sofá, cortina, em roupas, em cama. E o legal é que ele é, ó, um litro. Então, é muito. E eu paguei 38 reais. Mas, achei muito barato. Super compensa, gente. Porque você pode dissolver pra colocar na roupa. Na máquina de lavar. Ó, pode colocar no sofá. Em qualquer tecido. Eu amo o cheirinho de casa, sabe, chique? Assim, de amaciante. Um cheiro gostoso. Fica perfeito, amigas. Procura lá. Cheiro de casa de rica. Põe lá na Shopee. E procura, amiga. Procura lá. Olha aqui, ó. É isso aqui, tá? Você vai amar. Tenho certeza que você vai amar. Tem do verdinho, que é maravilhoso. E tem desse rosa. Eu peguei do rosa dessa vez, porque eu já usei duas vezes o verde, tá? Aí vem com borrifadorzinho. Tudo certinho. Amei muito. Comprem também, que vocês vão amar, meninas. Amigas, aí eu tô na escola esperando a Miriam sair da aula de música. Tomando solzinha. Tomando solzinha nas minhas pernas e admirando esse creme que eu passo, gente. Que eu brilho até... Ai, tô aí, nesse momento, esperando a minha pequena música instrumentista. Nem sei se é assim que chama. Amiga, vocês estão me perguntando qual é a tinta que eu uso pra pintar a minha casa. Eu uso essa aqui, ó. Lucos Color Esmalte Premium Plus. Secagem rápida. Ela você pode usar, ó. Em múltipla superfície. Madeira, metais, alvernaria, azulejo, pastilha, vidro, espelho, superfície laminadas e PVC. Então, assim, eu acho caro. A que eu uso é a Branco Brilhante. Porque eu acho que ela fica mais fácil pra você manter depois ela limpinha. Então, eu já... Essa aqui é a minha terceira lata. Tá? Ela já tá meia. Eu vou ter que comprar outra pra pintar meu quarto. Porque eu tô pintando tudo. Inclusive, teto, tudo. Ai, Paula, mas tem brilho? Sim, amiga. Tem brilho. Porque a tinta com brilho, ela fica fácil pra você manter a sua casa limpa. As paredes branquinhas. Você vai lá, passa um paninho. A sujeira não penetra, tá? Então, por isso que eu uso... Lógico que tem que saber pintar, porque é mais complicadinho, né? Pra pintar. Mas, assim, gente. A cobertura é perfeita. É maravilhosa. Eu pago em cada lata dessa cento e pouquinho. Então, assim, é cara. É cara. Não comprei uma latona grandona. Porque é quase 500 reais. Que eu vi tava quase 500 reais. E eu não sabia se ia usar tudo. Tanto que até agora eu só usei três dessa latinha, né? Duas e meia pra pintar a casa. Essa aqui é a terceira. Mas, assim, é perfeita. É a base d'água. Então, assim, é perfeita, gente. Essa tinta aqui, super recomendo. Deixa a casa branquinha, a parede brilhando. Sabe? Eu gosto de casa limpa. Eu gosto de ver a sujeira. Esse negócio de... Ah, eu vou pintar de uma cor pra esconder a sujeira. Pra minha coisa de mulher porca. Preguiçosa e relaxada. Sujeira a gente tem que ver mesmo. Pra ir lá e limpar, né? O babado que tá lá sujo. Então, amiga. Vai por mim que é sucesso, tá? Essa tinta, você pinta o seu banheiro, o seu teto. Suas paredes, porta. Pinta tudo e fica, assim, perfeito. Então, é essa tintura que eu uso. E ela é maravilhosa, gente. Super recomendo mesmo. É prêmio plus, tá? É a prêmio das prêmios. É a master. É a que fica lá no topo. Não tem outra igual. Não tem. Pode procurar que não tem outra igual. Amigas, fiz essa costela pra almoço. Olha que delícia, gente. Bem temperadinha. Com um pouquinho de sal, mas bem temperada. Tá soltando. Olha que tudo. Coloquei umas batatas junto. Um arrozinho, uma saladinha, ó. Perfeição, migas. E aí, gente. Você vai precisar de três colheres. E aí, gente. Você vai precisar de três colheres. E aí, gente. Gente, agora eu vou dar uma ajeitadinha nessa cozinha. Eu fiz a costela, fiz arroz, ficou uma delícia. Primeiro eu vou tomar esse melagrião. O Mauro foi hoje cedo, comprou, falou, isso aqui eu tomava quando era criança. Toma. Falei, tá. Então eu vou tomar. Então, vou tomar pra ver se melhora. Tomou em três em três horas. Mas é natural, né, então não tem problema. Aí eu vou dar uma lavada nessa louça. Hum. A Isabela tá guardando as roupas, porque eu lavei muita roupa ontem. Lavei. Lavei roupa. Fiz almoço, né. Agora eu tô lavando uns tapetinhos que eu tirei da casa. E... E que mais? Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E eu fiquei muito feliz agora que eu li um comentário. Um comentário do meu vídeo. Daquela seguidora que tava lá no sertão lá de Minas Gerais. Peraí, migas. A seguidora que tava lá em Minas Gerais, que tava sendo obrigada a ficar com o ex-marido e não sei o que, não sabia o que fazer. Eu fiz um vídeo dedicado a ela, aconselhando. E ela falou que vai embora de Minas, vai voltar pra São Paulo. Amiga, parabéns pela sua atitude, tá. Ajudar um basta nessa situação. Eu sei que é difícil, principalmente quando você tem filhos, mas tem que ter força, né. Não dá pra se acomodar. Então, te desejo tudo de bom, tudo de maravilhoso nessa sua nova etapa da sua vida. Eu sei que vai ter coisas que você vai ter que enfrentar, mas a vida é assim, é de ciclo. Se fecha, fecha um ciclo, abre outro, recomeça e vai que vai. Fiquei feliz com o seu comentário, pela sua atitude de mudar essa situação, né. E é isso que temos que fazer, né, gente. Se não tá bom, vai e muda. A gente tem que mudar. Não podemos nos conformar, né, com as coisas ruins que acontecem com a gente. Tem que tentar dar um jeito, mudar e assim vai. Então, assim, eu sei que você vai conseguir, você é capaz e é isso. Às vezes a gente se sente fraco, se sente desanimado, mas a gente tem uma força, uma força, nós mulheres, que, olha, a gente só não domina o mundo, porque a gente perde muito tempo com besteira. Mas é isso, tá bom? Fico feliz por você. Agora eu vou dar uma limpada aqui nessa cozinha, vou passar um paninho na casa e vou tentar dormir um pouco, gente, porque não consigo nem ficar falando muito, porque, olha, chega, dói o meu pulmão, sério, dói. Tô sentindo dor aqui no esôfago, parece que tá tudo queimado. Então, como eu gosto de manter minha casa sempre limpinha, vocês sabem disso, né, então, eu gosto de manter ela limpa, sabe, fogão limpo, passar um paninho todo dia, se é o caso. Eu gosto, adoro ver minha casa assim, né, sempre limpinha. Porque é isso, né, amores. Cadê o limpa-vidro que tava aqui? Casa limpinha, fogão limpinha. Deixo já tudo assim. Tudo brilhando. E aqui, que eu já limpei a casa. Já limpei toda a minha casa. Tô enxagulhando uns tapetinhos. Teve uma amiga que perguntou se... Se era o apartamento que eu morava. Não é, amiga, é um vilagem. São seis casas aqui. Já moro aqui há algum tempo, já, vai fazer acho que nove, dez anos. Como o tempo passa, né, amigas? O tempo passa, né? Vai fazer, acho que há nove ou dez anos que eu moro aqui. E... Foi o que o dinheiro deu pra comprar na época, né? Minhas crianças eram pequenas. E aqui é um lugar muito tranquilo. É dessa parte que eu gosto. Bem tranquilo mesmo. Então, por isso eu gosto de morar aqui, né? E... Minhas crianças cresceram aqui. Então, aqui a gente virou meio que uma grande família. Então, tem vídeos aqui no canal de passeios de todos nós aqui juntos. Os vizinhos. Natal, Ano Novo, Páscoa. Tudo a gente passa junto, gente. Olha isso aqui, gente. Eu cutuquei essa espinha. E... Ai, gente, tomei um xarope que a minha vizinha criou pra mim. Mas ainda tô péssima, sério. Nossa, eu tô muito mal, gente. Fiquei no médico. Sério, eu ando bem. Ai, meu Deus, acho que vou deitar um pouco. Do dia, amigas. Limpe a sua casa. Só isso. Vai lá, limpa a sua casa. Nada melhor que uma casa limpinha. Que uma pia limpinha. Que um piso limpinho. Não importa o tamanho que seja a sua casa. Se é alugada, se é emprestada. O que que seja. Vai lá e cuide do seu lar. E olha que delícia. Agora eu vou dormir um pouco, gente. Porque eu tô extremamente mal. Sério, de verdade. Tão bem cansadinha. E vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês. E até amanhã, se Deus quiser.